Outono aumenta riscos de problemas respiratórios. Veja dicas para reduzir contágio das infecções virais. Tempo frio e seco, habitual do outono e do inverno, leva a um ressecamento das vias aéreas, o que aumenta a dificuldade de formar o muco de forma adequada. Assista agora em Últimas notícias. O outono começou no domingo. 20 fatores típicos da estação, como o ar mais seco e a poluição, podem prejudicar o desempenho das defesas naturais do nosso sistema respiratório. Abre aspas. O tempo frio e seco, habitual do outono e do inverno, leva a um ressecamento das vias aéreas, o que aumenta a dificuldade de formar o muco de forma adequada. Isso diminui a capacidade de defesa da via contra micro-organismos. Fecha aspas. Explica o pneumologista Frederico Fernandes, diretor da Sociedade Paulista de Premologia e Tisiologia. As infecções mais comuns no outono são as virais, como gripe e resfriado. Em geral, esses vírus circulam mais a partir de abril, maio, com uma grande incidência de influenza, gripe, no final de maio e começo de junho. Começa no outono e se estende até o inverno, diz Fernandes. O pneumologista acredita que, com a flexibilização das máscaras, essas infecções virais aumentarão em 2022. Por isso, é essencial que pessoas com sintomas de infecção respiratória continuem se protegendo e, por consequência, protegendo o próximo. Outro tipo de infecção frequente é a bacteriana, amidalite, faringite, sinusite e pneumonia. Abre aspas. Se uma virose respiratória começa a ficar mais arrastada, não melhora depois de três dias. Ela pode ter se transformado em bacteriana. É preciso atenção caso os sintomas se prolonguem. Fecha aspas. Alerta o pneumologista. Os sinais de alerta são febre alta persistente, queda no estado geral de saúde, como a falta de apetite, dificuldade para respirar ou respiração trabalhosa e sintomas que não melhorar a partir do terceiro dia. Já as manifestações alérgicas mais comuns são a rinite, asma e bronquite. Alguns gatilhos frequentes da estação são mudanças de temperatura, baixa umidade do ar, mofo, poeira, ácaros. Apesar de não ser possível prevenir algumas formas de infecção, algumas atitudes podem reduzir a chance de contágio. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.